Estão a ouvir mais jogadores do Futebol Clube do Porto. Eles estão ali em Amena Cavaqueira, passa a expressão. Vamos lá tentar invadir as conversas deles. Podemos ouvir? Vamos tentar ouvir. O que é que se está a passar? Conte-me lá. O que é que se está a passar? O que é que estavas a mostrar no telemóvel? Nada, nada. Foi uma imagem, uma imagem do festa. Como é que está a ser a festa? Estavas à espera de tanta gente? Não, esta festa é muito boa. Gosto muito. Muito bem, Dupul. Aqui a fazer um esforço para falar português. Vamos tentar ouvir.